Olá, Trendliner! Aqui no Minuto Link, continuando o nosso paper trading. Então, dando uma conferida aqui na link dólar, tempo gráfico diário, tendência de alta. Então, aqui verificado, tendência de alta, mesmo com o candle vendedor da quinta-feira, a tendência de alta continua ativa na link, suporte-chave entre R$ 9,50 e R$ 8,80, que é o suporte mais importante da link nesse curto prazo. Verificando agora, tempo gráfico de 4 horas, a link também está em tendência de alta, já testando o suporte aqui em R$ 15,50, ficar atento aqui neste suporte, a eventual quebra do suporte aqui em R$ 5,50, tende a levar a um teste em R$ 13,80. Então, os dados que nós temos na link é de tendência de alta no tempo gráfico de 4 horas, também no diário, porém, esse movimento de curto prazo vendedor, é bom que fiquem atentos. E aí eu vou jogar uma retração Fibonacci. E um alvo dessa queda poderia muito bem ser aqui na região de R$ 14,00. Então, fica atento, embora a tendência de alta continue na link, tanto no tempo gráfico de 4 horas, quanto no diário, esse movimento corretivo aí tem que ser respeitado, é bom ficar de olho. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.